Tá A capa seja da esquerda Deve ser instruir ela, se os rapazes entrarem, entra comigo Como é que é o nome dele? Calum, Calum7 Thiago O vulgo Thiago Vulgo Thiago Vulgo Thiago É nem isso tudo não, mas Cara, eu tô tentando deixar Tá Tá Vai de private, hein? Não é public Tem a senha 1212 Cara, só de ser que eu não achei Você tem que colocar Show Não, Show Unfrending E Assault O Game Mode Delícia E Refresh e Apply Sabe o que que eu tô notando, gente? Essa voz robotizada aí do Rift S Ela tá acontecendo no Discord No jogo não, né? Não no jogo também pra mim, tá Mas é que eu tô com os dois ligados Será que agora não é a banda Tá no Discord? Experimenta mutar no Discord aí Se a gente se separar ou se perder Daí tu volta no Discord ali, tá? Pode te mutar lá Peraí então Ó, saiu Peraí Peraí Voltou Tá lá embaixo Aí, tão ouvindo no jogo agora? Eu tô te ouvindo Tá ouvindo no jogo agora? Roberta? Alô, Roberta? Alô, Roberta? Agora ela não tá respondendo mais no jogo Eu acho que é Mas eu não te escuto daí lá Mas tu não tá respondendo no jogo, eu tô falando contigo lá? Tô sim respondendo Ah, então deu bug no jogo então Fica no Discord Paciência Tá Qual é a senha, meus amigos? Doze 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 Eu tô com Vai naquela que Vai naquela que eu fiz pra ti do assalte Com o loadout 1 do assalte Mas aí eu tô com essa L8 Seis a dois Não gosto dessa arma Tô entrando com Cássio No Volta Qualquer um Qualquer um Na verdade Inicialmente Só vou mostrar aqui pra Roberta a mecânica Depois a gente entra no jogo com mais pessoas Mas entra qualquer um, hein? A gente tá em cinco A gente pode abrir o servidor aqui Deixar Privado Deixar público E a galera vai entrar Isso É, pode ser também Ou esse aqui não dá pra abrir, Cássio? A senha depois? Já dá pra abrir agora se quiser Mas a galera vai entrar no meio do jogo daí, né? Não, não, vamos só mostrar Vamos mostrar uma vez só pra lá Vamos de Marsoc aí A Roberta não ficou pronta, Roberta Que? Tu não tá pronta Não tem problema, dá pra entrar Não dá pra entrar Não dá pra entrar ainda Como eu não tô pronta? Tu não selecionou o loadout? Ah, é verdade Agora começou o jogo Vamos fazer um game rápido aqui Agora começou esse jogo aí Tu tem que dar ali na direita embaixo Tem como dar um join In progress, não tem? Galera, eu vou só mudar a visão aqui da Da preferência do olho Não, não tem Já volto Tá Tá O... Tem... Não tem embaixo pra tu entrar no jogo Selecionou o loadout? Eu na verdade só queria saber se tem como mudar a arma pra aquela outra Mas usa essa que eu botei pra ti Aquela... A G3, A3, sei lá G38 Não tá... Não tá essa arma Por isso que eu queria mudar Tá... Então dá um back e vai no... No... Assault Assault não, é suporte 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 Tá Aí vai no loadout 1 e confirma Mas não tá essa arma Mas vai qualquer uma, tá? Tá Tá Pode ser essa aí Então tá Ok Joy in progress Ok Aí vai aparecer... Aí vai aparecer... A e B, né? Tá Aham O A e B tem duas posições Se tu olhar no mapa Acho que tá à tua esquerda o mapa Vai ver que tem A e B São dois pontos pra nascer diferentes Aí sempre que morrer Tu vai voltar pra tenda Vai esperar uns segundos E aí tu vai poder voltar pro jogo Tá Aí tu vai escolher sempre A e B Escolhe no A Que eu tô aqui Tá... Tô aqui atrás de ti A Roberta não gostou da arma Não gostou Tá Entendi Tá Agora sim, ó Qual que é o... O objetivo disso aqui, ó Tem que pegar o tablet Atrás, nas costas Tá Peraí Tá Tá Tu pode pegar o tablet por aqui também, ó Tá vendo, ó Opa Derrubei Mas dá pra pegar por trás, ó Deixa eu botar aqui por trás, ó Aqui por trás, ó Aqui por trás, ó Ah, tá Já vi Tá, já consegui Pode pegar pros dois lados Aí se tu ver aqui em cima, ó Aqui tu vai ver que tem o código Não tem code ali Peraí Code, aham Code, aham Aí se tu apertar ali, tu vai ver lá 005 68 68, não é? Sim Sim Esse código muda É aleatório Cada jogo muda, tá Aí Esse código Tu tem que passar aqui, ó Tá vendo que tem ali, ó Send up link Tem aqui em cima Ele tá apagado, não tá? Tá Tá Justamente porque tu não pode usar enquanto não estiver perto da antena, ó A antena tá aqui, ó Na verdade, ó Se tu pegar o tablet de novo, ó Tá vendo que se tu mexer Tem um pontinho branco Um branco e um verde, não tem? Peraí Caiu Nossa, ele ainda cai no chão Ele ainda cai no chão Tá Tem um pontinho É o Cássio Ou o Giga Ou o Giga, eu acho Deixa eu só te fazer uma pergunta Deixa eu só te fazer uma pergunta Eu posso guardar o tablet do lado? Também não posso Também não posso Também não posso, né? Eu vi que eu não consigo Eu vi que eu não consigo Que cai o tablet Pode, se fizer com jeito, pode Bota bem atrás, ó Não Tem que botar bem atrás as costas Tem como Caiu no chão, viu? Obrigado Ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caiu perto da cadeira Ai, meu Deus Caiu perto da cadeira E agora? Deixa eu pegar pra ti Tu tem que andar Tu tem que te mexer no jogo Vai com o análogo Pra frente, pra trás Aí tu dá um passo pra trás Na vida real E aí tu te posiciona Mas eu tô Mas ó Já peguei seringa Já peguei seringa Já peguei seringa Toma Toma aqui Ó uma lavagem, gente Não tá funcionando Travou o jogo Travou o jogo Travou o jogo Não tá funcionando Não tá funcionando Não tá funcionando Tu não entrou no menu? Tá Tô saindo no menu Travou, mamou tudo Pega ele então Ó Ó Ó Não sei então Mas tá funcionando aqui ó Tu tá pegando no grab No grab, ó O do lado Não tô conseguindo Não tô conseguindo Não conseguem? Ó Não, não Vai, começa de novo então Porcaria Piu, piu, piu Eita porra Tu viu que tem agora Esperar um tempinho E aí tu vai poder selecionar o ponto A e B, né? Daí eu seleciono o A, né? Isso, eu tô aqui no A Tá, vamos ver se agora eu volto Eita minha catucão, né? Que é no bagulho lá Travou mesmo Travou mesmo Ah, agora tá funcionando Tá funcionando Tá, então vem aqui comigo ó, tá Vou te mostrar onde é que tá a antena Pega sua arma aí de novo Não me matem, tá? Ainda Não me matem, tá? Ainda Não, ninguém vai se atirar, hein? E como é que eu corro Como é que eu corro com o tablet ou não Eu tiro o tablet ou não Eu tiro o tablet e não corro com ele Não corro com ele Ó Pra correr tem que apertar o botão do análogo da esquerda Quando estiver andando Aí ó, isso aí Tá, tá, tá 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 Ó, tá aqui ó, o O uplink tá aqui ó Tá vendo? Tá escutando o barulho dele já? Tá escutando o barulho dele já? Tá ele ó Ó Ó Aqui tá ele ó Tá vendo? Tá Agora tu vai ver que o Se quando tu chegar perto Tu vai ver que o Send up link vai ficar aceso, tá vendo? Não tá aceso ainda Não tá aceso ainda Chega mais perto Tá Tá vendo? Aí tu vai ter que clicar em Peraí, 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 gente Aí tu vai ter que clicar em Send up link E aí tu vai ter que digitar o código que tu tinha visto antes ali E qual era? E qual era? Tem que memorizar Dá um code ali Memoriza o código Daí dá um back e dá um send up link Pode que você sempre tenha a oportunidade de chegar aqui e pedir o link pra gente Passa o código galera Aí a galera grita pra você Passou Alguém aí Fuma Não, tu tá pegando fogo, viu? Eu sou a granada A granada Ó, daí o que que acontece, ó Demora um pouquinho Fuma Alguém tirou o código Eu tirei Eu tirei Ah, tá Ó, o Cássio que ele tá defendendo, tá né? Esses dois aqui são os nossos inimigos, tá vendo? Fuma Aí o Cássio, como a gente passou o uplink Os inimigos Os inimigos eles podem voltar e tirar o uplink do mesmo jeito que a gente passou Eles podem tirar Aham Aí agora tem que passar de novo Aí a gente tem que passar de novo Tem que passar de novo Tem que passar de novo Porque eles tiraram o link Muito bom Tá, então Se eles ainda tiverem vi Eles podem sempre tirar Eles podem sempre tirar Tá E aí os pretos Agora a gente vai ser o preto, ó Ó, ganhamos essa partida Tá vendo? Tá A gente ganhou a partida Aham Só que óbvio que não vai ser fácil assim, né? Isso aqui foi só pra tu... E eu tenho uma dúvida Se eu esqueci o código Como é que tu pode me passar o uplink? Pelo Discord E da vez eles não vão estar escutando daí Sim, é que a gente tá num canal aberto a todo mundo Mas quando a gente for jogar agora A gente vai jogar todo mundo no mesmo time Aí todo mundo tem que estar se falando, né? Quem é que tá falando? Qual é? O Schneider? Eu tô falando aqui O Schneider, explica pra ela a questão do rádio Ah, o rádio eu sei O rádio eu sei Se precisar do número, você pede alguém pelo rádio, entendeu? Tá Eu só não me lembro É com o Grab? É com o Grab que eu pego o rádio, né? É com o Trigger É com o Trigger Tá Mas no caso No caso agora não precisa Porque a gente tá no Discord, né? O Discord ele é áudio aberto 100% do tempo Verdade Ah, legal Isso é bom Então Se você tá defendendo e alguém passou o link Você chegou lá, você tem que tirar ele, entendeu? Tá, então tu Agora alguém vai fazer isso Agora você vai testar isso É, tu viu que a gente Tu viu que a gente Tu viu que a gente Jogou a partida antes A gente era Marsoc, né? Que eram os verdes Aí agora que a gente ganhou Ou perdeu Agora mudou Tá vendo que a gente é vermelho Volk agora, tá vendo? É Agora a gente Agora a gente tem que proteger o uplink A gente vai tá no outro lado do mapa E a gente precisa proteger o uplink A gente não pode deixar Eles passarem o uplink Se eles passarem Tem esses 30 segundos Daí alguém tem que ir lá E passar o código Pra destravar Pra cancelar o uplink, né? Ah, ok Tá E sempre, sempre, sempre Vocês precisam ficar prontos, viu? Tu precisa ir lá E dar um confirmar Pra ficar pronto ali Se não ficar pronto Não começa na partida Ah, entendi E já confirmei aqui Então tá todo mundo pronto Agora o Cassio vai começar a partida E eu tô com a minha arma Nice Tá Ó Onde é que tu tá aí? Tá lá no fundo? Aham Nossa, mas aí eu fico Eu fico sozinha Eu tô Onde tá escrito bar Cadê vocês? Ah, tá atrás do muro Tem um tempinho pra começar Mas a gente tá um do lado do outro Eu tô atrás do muro Eu tô te escutando aqui Ó Tô aqui ó Cadê vocês? E agora Ah tá Agora a gente é esse Agora a gente é esse Já quase matei Agora a gente é A gente tem que defender Ó, então aqui ó Mesma coisa ó O uplink tá Tá aqui ó Ó Só que a gente tá no lado oposto agora A gente tá no lado oposto, ó Lembra que a gente veio de lá Ó, eles já tão lá passando o link, ó Só que daí agora é tiroteio, entendeu? A gente tem que ir lá e Ó Eliminou eles Calma galera, tava só brincando Mas eu tirei no link Agora Qual que é o código? Eu tô tirando no chão Vai, tira o código aí Me passa o código, Roberto O código 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 nunca te expõe desse jeito, nunca fica aqui fora nunca se expõe assim fica sempre por aqui, ó aí caminha aqui por dentro, ó vem aqui por dentro, ó aí aqui, ó, tem mais, ó ó aqui é um bom lugar, ó a granada vai voar solta aí, hein tá vendo? tô então sempre fica um aqui em cima defendendo e ali tá o uplink, ó ali tá o uplink, então tem que defender ninguém, pode ir lá e passar o link então a gente ganha ou matando todo mundo ó, ó eu faletezinho, beleza? beleza e aí, posso participar dessa coletividade? claro, cara, na verdade a gente tá mais ensinando a Roberta aqui, que ela tá começando agora, né aí nós nem tamo jogando sério tamo só dando um tutorial mesmo quase que eu não ah, esse jogo tem que fazer isso porra tinha que soltar o granada eu aprendi a jogar esse jogo quando jiu-fi eu falei que ia soltar a granada forte eu tava dando tiro de boa lá e ele chegou eu ainda não aprendi a jogar granada não, mas não te preocupa uma porta é de cada vez tem oi, Tizinho a minha esposa já falou é, tem uma menina jogando, é, tem? lógico, né eu já joguei na época quando eu tinha dois VR e aí eu botei minha mulher pra jogar só que ela nunca jogou nada a gente foi nunca tinha usado VR assim aí a gente foi pro o Rec Room Paintball puta, mano ela passou mal de vomitar e não quis saber mais é, então coloco o Span o Span A e o B é, pode ser no A pode ser no A tá ah, mas eu jogava o Rec Room e eu ficava com dor de cabeça também, depois parou é, eu acho que o Rec Room não é tão confortável é, ele é ruimzinho, cara mas o, o, esse o deslize, o caminhar com o analógico é um negócio que tem que acostumar não adianta tem que ficar tentando até acostumar é é ruim mesmo por sorte dos deuses gamísticos eu nunca passei mal passei mal assim tipo, mano sei lá deu uma vertidizinha e é e agora, Antônio que time que eu sou? continua sendo o mesmo não acabou o round a gente ah, não sempre quando tu tiver dúvida olha pra tua luva a luva vai dizer se a luva tá preta a gente é evoke e defende se a luva tiver verde, clara a gente é marsoque e ataca ah, entendi e eu não me lembro não tem ninguém ainda não me lembro como sobe naquele lugar eu já tô perdido onde eu tô tu tá ó, escuta meus tiros aqui, ó ah, eu tô treinando granada com alguém aqui, ó jogar granada que brincadeira saudável nossa, eu tenho que aprender a me localizar no lugar que eu ainda não sou meio perdida nisso puxa o tablet olha o mapa tá colocou o jogorinho o jogorinho o jogorinho foi mal, foi ali atrás aí caralho ah, que droga o negócio tá mandando eu fazer tutorial pô o gráfico voltou a ficar legal, gente é isso mesmo? tá, também dá dano também dá dano peraí vamos brincar assim, ó vocês arremessam e eu tento explodir lá no ar eu tentei fazer isso mas não dá não onde é que tu tá, Roberto? agora eu tô voltando pro jogo alguém me matou o ideal disso aqui é realmente trocar munição, granada favorável, né? pega aí, gente cadê? ele dá porra ele dá uma morre, mano traidor ai, qual que eu sou agora? tu tá me matando? por que? eu tô tirando a chama não me mata eu tô tirando o chão, mano tá, tá lendo, gente começou ou não? eu vou atacar vamos atacar, então vamos lá, vamos defender eu vou atacar agora tá valendo agora tá valendo, Thiago bora agora tá valendo tá valendo bora meter bala nos pretos lá tá com a granada de novo incorpora o seu racismo aí, velho vambora detoa, Antônio tô aqui em cima ai, me pôs, é que pariu muito rápido me revive aqui eu morri também tá se tu tiver morta no chão tu aperta com o botão de cima que vai aparecer o menuzinho give up ai tu dá give up e daí tu volta lá pra tenda não precisa esperar, entendeu? não é? 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 eu tô perdido ainda não é? não é muito fácil aqui eu não sei onde é que é aquela escada não é por aí não é por aí nossa foi pro outro lado cadê? peraí me espera então é que eles tão avançando eles vão passar o link faz tempo que eu não joga esse trem vai Thiago, passa, passa como é que eu tô trocando já? boa noite a todos aí galera boa noite a todos aí galera boa noite a todos aí boa noite a todos aí beleza tudo bem, boa noite como é que eu acho vocês aí? já tô entrando aqui Alindo, na verdade nós estamos só fazendo um tutorial por enquanto tá? nós não estamos fazendo partida forte porque a Roberta tá prendendo a primeira vez dela no assalto mas vai entrando aí daqui a pouco a gente começa ou faz só entre a gente mesmo daqui a pouco vai lotar 10 aí qual que é a senha? é 12-12 12-12 do Cássio só de Brazuca a gente já tem uma galerinha aí é, o Brazuca tá fortalecendo aqui mesmo entra aí Alindo é Cássio S. Schneider a gente tá no bazar no modo assalto senha 12-12 não, tô chegando agora também tô precisando de downstrand nesse jogo que eu jogo ele bem pouco o download aqui é muito demorado aí nossa, eu achei um server no Pavlov com 140 de ping meu Deus, que alívio mano, é impressionante como os headshots funcionam, velho cuida do, 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 desse lado aí que eu cuido do outro não adianta ficar os dois juntos nossa, eu não tenho nada pronto, mano arma eu quero que ela faça uma cortina pro meu aquário ali boa, lógica esse é um Lord demora de começar vou download em 80% mata eu aí, velho é, demora um pouquinho peraí, peraí, peraí peraí ah, não sei entrei em qualquer coisa em qualquer time não, Marsock porque só tinha dois ah, que saudade desse jogo, cara meu Deus entrou no servidor, hein? eu entrei beleza outro dia outro dia eu tava jogando aí contra hoje o bot mesmo no level mais difícil mas no modelo SWAT usando o drone e tudo pô, achei uma sensação muito boa, mano pô, esse negócio de brincar com o drone aqui eu achei massa é, esse jogo é muito top, cara eu já jogava muito no Ghost Reco pelo fato de ser tático aí, ó ganhamos vamos agora acho que dá pra fazer um ó, acabou vou mudar o mapa ó, já tem 3 contra 3 aí, ó eu boto aqui em core mod ou em copo, hein? ele tá em assalte, Aline não, você vai em multiplayer a liga é Friends Only pra ajudar aí aí você vai achar o servidor dos caras ah, entendi boto você tem algum algum de vocês tá na lista de amigo aí? eu tô rapaz, eu acho que o o Schneider tá na minha lista de amigos é porque daí vai aparecer eu vou pegar eu sempre pego os dois capacete o que cai na cabeça já é beleza, Daniel? boa noite e o modo de jogo é o qual assalte? assalte? assalte bom e deixa eu perguntar uma coisa os pretos sempre defendem e os outros atacam? não, é o contrário isso, 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 isso não, é isso aí, isso aí é isso aí os pretos defendem e os outros atacam gente, só um minuto porque eu não tenho nada aqui deixa eu ver e eu posso pegar qualquer capacete? não, eu tô no Marsox que se tu que escolhe quiser atacar ou ir não, eu quero pegar ele é matar o Tonho? não não vou com ele, né porque querem querem falar no jogo só, gente? oi, Tirzinho oi você tem o candelabro aí? o candelabro? é, você tá tirando vela aí? nossa, eu não entendi porra nenhuma ei, gente, vamos falar só no... ah, pronto, tô pronto tô pronto vamos falar só no jogo ou não? eu vou fazer aqui, né? tá, bora, só jogo, então eu vou atirar o fone aqui tá, vamos só no jogo, então o meu não tá funcionando no jogo tem, tem, sei aí? tá, sim 12, 12 12, 12, mano ah, beleza espera aí, Cássio eu tô no Discord também pode mutar aí, pode mutar no Discord ai, meu Deus, será que vai funcionar? não tava funcionando tá escutando agora? tô, tô andando mal tá escutando? normal deu erro antes eu só escuto no jogo vamos só esperar, gente, Cássio espera aí, o Daniel tá entrando tem que usar o rádio agora? ué, eu canto aí tem que usar o rádio entra aí, Daniel não dá nada, ele consegue entrar depois eu vou mutar aqui no Discord, tá? espero vocês lá eu não tô achando o nome do mapa de você tá, agora eu tô falando só no jogo aqui, viu? não tem tem que usar o... o... precisar, né? é, quando eu tiver longe, fala no rádio tá, agora a gente ataca, viu? olha no tablet onde é que é, ó é pra lá, ó o app link é pra lá, ó viu? eu vou levar o tiro do sniper já já vem aqui comigo, ó vem aqui comigo mas corre corre a gente vai dar toda a volta aqui pela esquerda e Tizinho quer ir pela direita, cara? nós vamos pela esquerda aqui, tá? corre corre ah, ele tá lá volta, 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 volta isso fica aí que eu já tô indo, tá? fica aí fica aí que eu já tô indo, tá? tô esperando Tô indo aí, fica aí dentro tá dentro tô chegando aí, ó tá me escutando? sim, eu já depoou também o app link onde é que tu tá aí? é, eu tô indo pela direita eu tava conversando tá, eu tô a gente tá reagrupando aqui vai pela esquerda aí eu vou tomar aquela posição da casa da esquerda pra ficar cobrindo a pra você avançar ali no 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 app link, tá? se abaixa se abaixa eu quero ver por onde eu vou avançar aqui, meu nossa senhora o app aqui é muito difícil me aproximando pelo meio vem, 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 vem avança, avança, avança avança, avança, avança mesmo ah, meu Deus É, eu tô tomando a posição aqui da casa, tá? Marcamos a peça da texta vermelha. Colocamos o inventador. Colocamos o do limitação de campo. Consegui ouvir. Vou sair correndo no meio do campo aqui. Vou visualizar onde são os outros. O que é esse ponto amarelo? Pode avançar, pode avançar que eu peguei um aqui. Eu vou avançar pelo meio. Antônio? Antônio? Oi? Antônio? Tô aqui, fala. Alguém tá me escutando? Sim, sim. É só saber. Tem alguém que sempre me mata. Eu não sei onde as pessoas estão. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Essa foi boa, hein? Levei uma e... fui na outra. Roberto, eu não posso ficar respondendo porque senão eles me escutam lá. se tu não tá vendo de onde tá vindo o tiro, vai por um lugar diferente. Se abaixa, vai devagarzinho. Vai avançando aos poucos. Vão bem pela esquerda aqui, ó. E se eu não respondo no rádio na hora ou se eu não tá falando é porque eu tava lá dentro da casa e ele escuta eu falando daí. Por isso que eu não posso falar. E aquela hora tu demorou demais, ó. Você tem que ficar colado em mim. Aí aquela hora eu tava suprimindo lá quem te matou era a pessoa que eu tava atirando. Aí quando eu parei de atirar porque eu tava livre, ele voltou pra janela e te matou. Só que tu não tava do meu lado e eu passei. Então tem que vir junto. Vem aqui por baixo. Agora faz silêncio agora. Vem lá. E Tizinho, avança agora Matei dois que estavam do lado da Plink Pode avançar Te esconde, não aparece na janela Cuida lá, cuida dessa janela Cuida só dessa janela Eles podem vir de lá Cuida lá Deixa eles atirarem Só fica cuidando dessa janela Aqui A janela E aí Vamos lá. Tô aqui na casinha cuidando Podem ir que eu tô cuidando aqui de cima Passaram o link Tá me vendo aqui E Tizinho, plantar de novo, passou o link? Boa, baita jogo É gente, é isso aí, perfeito Ótimo, ótimo, ótimo Eu tô correndo lá pra dentro, ninguém avançou Eu não sabia o que tinha passado, pô Ô lindo, eu acho que você tá com uma música aí de fundo, não tá? Eu tô correndo pra lá, tem que correr junto Será que é minha mãe? Não, não Eu acho que é o Alindo que tá com uma música de fundo Consegui terminar de montar o meu aqui Só um minutinho Tá, não, não tem pressa É, não terminei de montar É, deixa eu ver Ele tá dando um auxílio pro Daniel lá Eu também Sim, ele não tá mais aí, velho Ele tá ali no Discord Ô Daniel, saiu? É, eu tô arrumando a altura aqui Ah, então tá Ah, então tá, tamo te esperando lá Valeu Vem aqui comigo, ó, Roberto Aqui, ó Onde é que você tá? Aqui, ó Lá pra cima nós vamos Ô Arlindo Eu acho que você tá com uma música de fundo, Arlindo Aí entrega a nossa posição com a música Vem aqui em cima Bom, gente Eu vou pro... Eu gosto de passar Então eu vou dar... Eu tô indo por toda a esquerda Pra tentar pegar eles Aqui em cima, ó Sabe aqui, ó Entra aqui, entra aqui Entra, entra e esconde Ô Arlindo, tá me escutando, Arlindo? Ô Arlindo, tá me escutando? Tá me escutando? É que você tá com uma música de fundo, Arlindo Tá bem alta a música Tá E tá bem ruim, eu acho Eu acho que você não tá com o áudio certo, viu Você tá com outro microfone Tá lá longe a sua voz Eu acho que é esse o problema Te esconde, te esconde, te esconde Droga, me ajuda aqui, Roberto Ah não, morri Morri, já tô voltando aí Eu morri, já tô voltando aí É porque eu tava fora da área de jogo É, não dá pra ir longe Alguém travou? Alguém travou aí Tem uma pessoa travada aqui É o Arlindo, ele tá resolvendo o som dele E aí I vai E aí E aí E aí Olha, passaram o uplink Pô gente, essa a gente bobeou Sério, eu nem consigo ver onde tá o uplink Eu tenho que achar isso melhor Tem que ver no iPad Senão não dá pra achar, fica difícil Aí depois com o tempo, você acostuma É só ir jogando É só ir, vamos ver se o Alindo consegue resolver o microfone dele Que tá um som bem alto de fundo, não dá pra escutar nada do jogo Aí quase Você não ouviu falando? Deu certo? Em uma hora e todos devem estar reunidos Aí, ó Pois é, é bem errado isso, né? Aí, ó, vambora Tem que clicar nisso É que é aleatório isso Mas agora a gente ataca Um da gente vai ser o líder Lembra que eu te falei que a gente pode dar respawn onde tiver líder? Gente, calma é que eu tô montando meu Billy Knight, hein? Não, tem pressa Lembra que eu te falei isso? Agora eu só lido? Não, é aleatório Se tu colocar ali, tu pode optar Pedir pra ser Mas é aleatório isso Bora, gente Tá pronto, Tizinho? É que decide quem vai ser o líder É aleatório É aleatório Só se alguém pedir pra ser Ah, tá Vamos lá Mesmo esquema de antes Tizinho que é pela direita Eu vou ficar lá na casa de cima Lá cobrindo, tá? Boa E agora que a gente é A gente tem que passar o código? Isso E Tizinho tá encarregado em passar o código E a gente vai defender ele Vai ajudar ele Vambora Vamos, Roberta Olha aí, Roberta Ó, já tô longe Ó, olha lá Travou 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 Isso aí A gente já perdeu a posição aqui Desculpa Travou Travou Porque esse tempo aí Que a gente perdeu É o tempo que eles avançaram E a gente perdeu Perdeu a área Eles sabem Que eu vou por aqui Vamos aqui por baixo Ó Onde é que tu vai? E aí E aí Tchau. 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 Tchizinho agora. Avança. Tá liberado agora Pode ir, não tem mais ninguém lá Eu matei um aqui Eu matei um aqui na minha frente Tá, eu tô do teu lado Fica em silêncio aí, porque senão eles vão escutar a gente Fica em silêncio Vai, Tirizinho, pelo amor de Deus Passa o código, não tem ninguém aí Ah, pegaram eu também Vamos lá, vamos avançar Vamos avançar para a mesma posição de antes Conseguiu passar o código, o Itizinho? Aí Boa pessoal, isso aí É isso aí gente Ah, o Itizinho, né? O que foi? Eu não entendi nada Eu só perguntei antes se tu tinha passado o link Tu nunca respondia Eu não sabia se tu tinha passado o link ou não Eu mandei umas duas vezes o código e daí eu fui morto Pois é, então Se tu passou o link A gente já sabe que ele tá rodando lá, entendeu? É, essa é a pergunta Ah, esqueci de dar cá lá Isso, isso Eu vou ter que sair Mano, tá muito ruim aqui pra jogar Ah é? Então mudam pra cá O Daniel, vem pra cá Aí fica 3 contra 3 Eu vou, é Eu vou ter que, acho que diminuir o gráfico Eu não sei o que que é, mano O negócio começou a lagar e não para mais É, eu também, cara Todos os jogos roda um lisinho aqui Esse aqui Fica uma bosta É que ele é, isso é servidor, cara Ele tem que sincronizar com o servidor É, esse é o problema desse jogo Ele é super leve Mas tem esse problema aí De sincronizar com o servidor toda hora Ah, isso é normal então, gente? É normal, cara É normal Eu tô com o recurso sobrando aqui E dá umas travadas violentas Diminuir o gráfico um pouco Porque em questão de rede Diminuir o gráfico é importante Pô, agora que o jogo tá bonitaço de novo Mas se tu ver o recurso aí Tizinho, ele não tá usando tudo Isso é servidor? É então, porque esse computador Meu, ó, o PC do meu filho lá É aquele Core i5 De quarta geração com 1660 Ti A gente jogou de todos os games Todos Aí por isso que eu te falo Que eu arrependo de comprar esse PC agora Porque, mano, eu gastei maior grana pra nada Roda tudo igual, mano É uma bosta, velho É impressionante, cara Vai lá, gente Vai lá, gente Pode começar aí Mas, meu, antes eu tive o CV1 com uma máquina boa também Rodava ruim também os jogos Todos os jogos, velho O problema é não estar nos softwares, eu acho Porque não é possível, meu Ah, vocês viram que é mal Roberta, fica pronta Eu tô naquele mesmo time Isso, vai embora Eu tô no Marsoc, né? É isso aí Vamos lá, gente É nóis agora Vamos lá Eu vou subir lá naquele terraço, tá? Eu vou subir lá no terraço da direita, tá? Alguém vai pra esquerda e sobe no terraço da esquerda Eu tô indo lá pro terraço da direita, lá Alguém vai pra esquerda O centro aqui fica me atorando A gente todo mundo Pô, gente Já tinham dois entrando no uplink Eu peguei os dois Por gentileza, alguém fica em cima do uplink Ali no andar de cima, tá? Pra escutar se alguém passou Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Pessoal, tem alguém em cima do uplink? A CIDADE NO BRASIL Pessoal, tem um no terraço da direita, viu? Eles me mataram e subiram. Pessoal, tem um no terraço da direita. 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 Alguém, tem um no terraço da direita. Pessoal, 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 tem um no terraço da direita. É, o prédio é outro. 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 é outro, é outro. Eu tô no 1.7 lá no 1.7 lá no 1.7 lá no Oculus com 120 de super sampling na Steam e eu tô usando 50% da GPU, 15% da CPU e fica travando direto, cara. É o servidor? É, é, o prédio é outro. É, o prédio é outro. É, o prédio é outro.